Eita, papai do céu sempre nos abençoando com conhecimento aí, agradecer a Deus aí pela saúde que a gente tem, né? A gente tá respirando mais um oxigênio maravilhoso, eita, obrigado meu Deus, é isso galerinha. E obrigado você também que tá assistindo esse vídeo, hein? Muito obrigado você também, porque a sua chegada no canal aqui nesse novo momento aqui do senhor Negresco é importante. Negresco Cripto, trazendo aí, ontem eu tinha dois, um inscrito, meu primeiro vídeo ali, um inscrito, mano, olha só a gente aí com 60 pessoas já, tamo junto. Muito obrigado você que tá se inscrevendo, tá comentando aí, tá? Se pá, eu tento passar aqui no final aí agradecendo, mandando coração aí pra quem estiver comentando, vou fazer isso durante os vídeos, para que nós possamos interagir de um jeito bem, bem top. E, lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, se você quiser comprar ou vender, pratique suas próprias análises ou faça a sua melhor tomada de decisão, beleza? Bora com o vídeo que esse vídeo aqui tá cansado. Primeiramente uma coisa tá me intrigando, eu acho que é intrigando, tá me deixando a flor da pele. Dogezilla Army, também muito participativo no Twitter, tá? Dogezilla, né? E é isso. Bom, seguida aí até por Baby Dogezilla, né? Tem uma pergunta que Dogezilla Army fez, que tá me deixando assim, sabe? Pensando. Então, vamos lá, vamos caçar essa pergunta aqui. Vamos lá devagarzinho. Opa, opa. Bora lá devagarzinho por aqui. Vê que é bem ativa, né? Nove minutos aí, ó. Ainda. Bora lá, bom dia. Aqui já deu uma farpada já. Shiba, olha só. Vamos ver se a gente acha aqui a pergunta do dia. Nove horas. Marcando. Elon Musk. Cadê? Doge. Krypton. Agora, hein? Chegou a hora, hein? Olha só que coisa boa. Olha só que coisa boa. Sabe aquela pergunta que pesa o ambiente? Ah, você sabe. Eu sei que você sabe. Tem presença que pesa o ambiente. Mas também tem pergunta. Tem sequência de palavras que juntas. Elas juntas numa frase só. Pesa o ambiente. Seu coração fica acelerado. Meu Deus, onde essa moeda vai? Essa moeda não para. Ela vai além da lua. Eu acho que nem é essa lua, hein? Eu acho, se você olhar pro céu de noite achando que é essa lua. Eu acho que não é essa lua. Eu acho que é a lua de Saturno. Sim, eu acho que é a lua de Saturno. Não é essa lua aqui. Não é possível. É anos-luz. É anos-luz. Olha só a pergunta. Será que a dogezilla vai ser listada na coibase? Será? A dogezilla vai ser listada na coibase? 2022? Ah, não será. Será, será? Será, será? Será? Hum. Aí você se pergunta. Ah, o que é a coibase? Coibase nada mais nada é que uma das corretoras mais renomadas que temos, tá? É. E é isso. Eu já estou aqui na coibase, tá? E essa é uma das corretoras mais renomadas aí que temos. É tudo que eu sei no momento. E aqui você pode negociar, tá? Normalmente. É, com diversos ativos aí, ó. Como você pode ver, Bitcoin é como se fosse uma Binance, né? Tem Ethereum, tem a Solana. O Solana é coisa boa, hein? Cardano. Enfim, outras coisas. Olha, a Shiba aí também presente. A Shiba. Em breve vou estar falando de Shiba aí, tá bom? Tá dando uma estudada nela pra trazer conteúdos, notícias que eu sei que vocês gostam. E em breve terá Dogezilla por aqui também, galerinha? Nossa, que notícia maravilhosa, hein? Mas só foi uma pergunta, tá? Deixando claro que eu não tô falando aqui concluindo que vai, né? Mas só foi uma pergunta. 2022, Dogezilla na Coinbase, será? Fica aí a critério de vocês. Se você acha que a Dogezilla tem capacidade pra estar na Coinbase, você deixe seu comentário aí. Porque realmente não é a Lua aqui. A Lua, né? O nosso planeta maneiro aqui, né? É a Lua de Saturno. Tamo junto. É nóis. Obrigado aí por você assistir o vídeo. Agora é hora do carinho com os inscritos. Tamo junto, Marcos Mota. Firme com Dogezilla. Coisa boa, hein? Com a Baby Dogezilla. Ele tá com 525 quinto... Eu acho que é quintilhões que fala, né? Bora lá. One Coinhole. Dogezilla. Snatch Bitcoin. Dogezilla é o próximo Bitcoin. Rapaz, eu tô aprendendo a ler inglês, mano. Dogezilla é o próximo Bitcoin. Tamo junto. Tomara que seja, hein? Capacidade não falta, tá bom? Eu tô Dogezilla Josiane. Isso aí. Vamos que vamos em cima da Dogezilla. Ale, Marcio, queira um salve pra você. Tamo junto. Dogezilla Kleber. Tamo junto. Baby Dogecoin na Binance. Será? Ai, meu Deus. Eu já tô correndo atrás disso aí, hein? Eu preciso pegar essa Baby Dogecoin. Minha meta é um quintilhão. Coisa boa, hein, Marcio? Tamo junto. Dogezilla é o futuro. Baby Dogecoin. Na Binance. Dogezilla. Eu sei que você tá animado. Eu também tô. O vídeo de ontem foi engraçado. Bora lá. Baby Doge na Binance. 28 inscritos. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Júnior. Da copiadora. Um salve pra você, tá bom? Baby Dogecoin é isso. Os outros comentários eu vou estar respondendo aí em breve. Aos poucos a gente responde. Beijo, abraço. Agora eu fui. Tchau. 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 Obrigado.